O presidente Jair Bolsonaro participou da entrega de equipamentos e insumos agrícolas a etnias indígenas em Cuiabá, no Mato Grosso. O governo quer impulsionar a produção sustentável nas comunidades por meio de políticas públicas, apoio material e capacitação rural. O presidente Jair Bolsonaro fez a entrega de kits agrícolas que incluíam 14 tratores, equipamentos para comunidades indígenas que plantam e cultivam em suas terras. Terena, Chavante, Pareci. Pelo menos 10 etnias foram beneficiadas. Um investimento de mais de 2 milhões e meio de reais. Eles têm o direito e nós temos o dever de dar essa liberdade para eles produzirem. Devemos acreditar no povo brasileiro, na sua capacidade de interagir, de investir, de trabalhar. Quem recebeu o trator já sonha com o crescimento da produção e com uma vida melhor. Vai girar renda, tanto trabalho quanto renda para a população que tem essa carência. Visto que hoje a população indígena tem contas para pagar e só a agricultura familiar não está dando para pagar todas as contas. Esse evento faz parte de um projeto federal de fortalecimento da agricultura, extrativismo e pecuária por parte de indígenas em suas terras. É o primeiro seminário de etnodesenvolvimento e sustentabilidade, onde representantes de várias etnias receberam informações e aprenderam técnicas de manejo de equipamentos, de criação de animais e de plantio. Nos últimos dois anos investimos cerca de 30 milhões em projetos de etnodesenvolvimento. São muitas as iniciativas que contam com o apoio da FUNAI. Hoje é uma pequena amostra do que pode ser feito. São 14 máquinas, mas que serão muito mais, para poder fortalecer a agricultura dos indígenas que querem produzir. São 14 máquinas, mas que serão muito mais, para poder fortalecer a agricultura dos indígenas.